De tristeza já chorei, mas não deixei de acreditar Tenha fé, tenha fé meu parar Tanto sofrimento, já tem hora pra acabar Já tem hora pra acabar Chega de tanto abandono, não dá pra esperar Meu parar não tem dono Pode acreditar, não tenha medo Levante esse olhar, 20 anos já cansou Agora a esperança está no ar Vem cá, mano, bora dar esse recado Vem com a gente pra ser feliz É mudança e é pra já Quando o povo quer, ninguém segura Daqui pra frente, é o der presente Cuidando da gente É o der presente Meu governador Daqui pra frente, é o der presente Cuidando da gente É o der presente Meu governador Toca o carimbó, prepara o sairé Retumba, marujada Canto siriá, faz aceso meu lundu Toca a guitarrada e mostra o marambiré Quando o povo quer, você sabe como é É como pororó, quer que nem maré É força do destino, ninguém pode segurar É o der governo do meu parar Alô Belém, Ananindeu, a Castanhão, a Baide Tuba Viva Bragança, Breves, Capanema, Altamira e Taituba Redesão, Paragominas, Marabá, Paraua, Tebas, Caneta, Tucuru e Santarém Todo mundo vem Daqui pra frente, é o der presente Cuidando da gente É o der presente Meu governador Daqui pra frente É o der presente Cuidando da gente É o der presente Meu governador Daqui pra frente É o der presente Cuidando da gente É o der presente Meu governador Daqui pra frente É o der presente Cuidando da gente É o teu presente Meu governador